Olá pessoal, nossa receita de hoje é um tepanhaque de bacalhau com legumes. É uma opção para o seu domingo de Páscoa, que espero esteja sendo maravilhoso. Bom, os ingredientes são poucos e é bem rápido de fazer. Vocês vão precisar de 50 gramas de repolho picado, 50 gramas de acelga também picada, 50 gramas de cenoura fatiada bem fininha, uma xícara de agrião, só as folhas, 50 gramas de cebola cortada em fórmula de pétalas, tá? E dois lombos de bacalhau, que deve dar em torno de umas 400, 500 gramas. 10 ml de shoyu, que é um molho de soja japonês, né? E 10 ml também de óleo. Tudo isso nós vamos fazer numa frigideira. Então vamos lá me acompanhar. Bom, numa frigideira, gente, nós vamos colocar metade do óleo, ou seja, 5 ml só. Vamos espalhar ele numa frigideira. E aqui nós vamos selar as postas de lombo de bacalhau. Então vou colocar ela aqui. Bom, aqui a gente já deu uma seladinha no bacalhau, ele já até deu uma cozida. Nós vamos reservá-lo aqui do lado, pra poder fazer o legume, e depois a gente retorna ele pra frigideira. Agora aqui a gente vai colocar o restante do óleo. E colocar os legumes. Vou colocar primeiro a cenoura. Agora... Vou colocar aqui. Agora nós vamos colocar Felga Deixar dar uma murchadinha Vai abrindo um espaço Para colocar o restante Aqui a gente vai colocar a cebola Vai criando essa água É normal porque está soltando Os legumes Agora a gente vai colocar Aqui o repolho Agora eu vou colocar o agrião No centro aqui E as postas de bacalhau Eu vou colocar sobre todos os legumes E a outra aqui Logicamente que isso aqui é um tepã brasileirado Não é o original Mas é uma delícia Por cima de tudo isso aqui Nós vamos colocar o shoyu E deixar aqui A própria água dos legumes Com o shoyu Vá apurando esse tepã Tá? Quando essa água secar Está pronto para a gente servir Nosso tepã já está pronto Agora eu vou servir para você Um pouquinho De cenoura Um pouquinho De repolho Um pouquinho De cebolas O agrião E A cela E O nosso Bacalhau Você pode pegar Um pouquinho Desse molho Também Que ficou do legume com o shoyu Para Bom gente Eu espero que você tenha gostado É um tepã aqui De bacalhau A moda do Brasil E se você gostar Você pode acrescentar 10ml de saquê mirim Lá logo depois que você colocou o shoyu Para ele cozinhar junto com os legumes Também fica muito bom Bom Toda essa receita Você já sabe Está lá no nosso site O site aí na telinha Ingredientes Modo de fazer E vídeo Para você não perder tempo E fazer essa receita Eu espero você domingo que vem E eu desejo Que a sua Páscoa Esteja sendo maravilhosa E que reine a paz Aí dentro da sua casa Tá Um beijo enorme E até domingo que vem Tchau